Oi, pessoal! Agora estou morando aqui na Praça de Guaratuba. Sabe por quê? Porque a Prefeitura de Guaratuba aumentou 300% o valor do IPTU. Então eu vendi minhas casas, meus carros e estou morando aqui na Praça de Guaratuba. Agora é bom porque assim eu não preciso pagar IPTU, IPVA, licenciamento, água, luz, telefone, ISS, não preciso pagar mais nada. Ó, que vida boa que eu estou vivendo. Ó, mas falem bem baixinho, pois se a Prefeitura descobrir que nós estamos morando aqui na Praça, eles vão querer cobrar até para nós morar nos bancos das praças. Então fique bem quietinho e fale bem baixinho, tá bom? Porque agora a nossa vida é tranquila, aqui a gente bebe, mora à vontade de graça, não precisa pagar nada, porque nós não vamos ficar pagando IPTU caro para bandido de políticos, ok? Aí eu bebo, aí eu bebo, bebo pra caralho! Beleza, pessoal? Vida boa!